O Ministério Público Federal de São Paulo enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido de abertura de investigação sobre 14 obras da empreiteira Camargo Correia. As suspeitas são de corrupção ativa, passiva, crimes de improbidade e ilícitos eleitorais com a suposta participação de políticos e autoridades. Um dos parlamentares envolvidos nas supostas irregularidades seria o senador do PCdoB, do Ceará, Inácio Arruda. Ele está aqui com a gente. Boa tarde, senador. Boa tarde. Senador, de fato, o senhor recebeu dinheiro da empreiteira Camargo Correia? Nós nunca recebemos nenhuma contribuição ilegal, ilícita, ou que fizesse parte de qualquer escândalo da empreiteira Camargo Correia. O que nós recebemos é uma doação de campanha legal que está no TRE desde o primeiro dia da nossa prestação de contas. E não pode uma contribuição legal ser colocada como suspeita em função de que a empreiteira Camargo Correia ou a empresa Camargo Correia esteja envolvida em qualquer outro ato ilícito. Daí você fazer a ligação com o parlamentar do PCdoB ou de outro partido qualquer é uma atitude leviana, é uma atitude estúpida e que, digamos assim, absolutamente irresponsável por parte da Procuradoria Geral da República no estado de São Paulo. Eu lamento a atitude da doutora Karen porque ela não condiz com os fatos e, ao mesmo tempo, trata de um processo que diz que é em segredo de justiça. Como é que é uma coisa em segredo de justiça? Você não sabe que está sendo investigado, você é jornalista, está aqui apresentando o seu jornal, de repente você está sendo investigado em segredo de justiça e aparece uma nota pública. Então, pô, mas se não é em segredo de justiça, como é que aparece a nota pública? E nessa nota pública, então, você é jogado numa vala comum, estupidamente e covardemente porque você não tem a menor forma de defesa, porque você não sabe do que está se tratando, que informação é que tem, que dados é que estão ali. Senador, de que forma é que funciona? Como é que foi recebido o dinheiro da campanha? Não, a doação nossa da campanha é uma doação legal. O cheque deposita na conta da campanha e acabou. E isso tudo tem que ser declarado oficialmente? Claro, declarado oficialmente. Isso é um ato legal. A atitude legal da sua participação numa campanha não pode ser transformada em ato sinistro e motivo de investigação pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, por juiz, por procuradoria, seja a Procuradoria Geral da República, seja o Procurador-Geral ou o STF. O senhor, tirando essa questão do financiamento para a campanha, do partido, inclusive, o senhor, além disso, teve algum contato com alguém da empresa? Nunca, nunca. Nunca nós tratamos com empreiteira, nunca, porque essa doação veio, inclusive, de São Paulo, já fez a doação, veio direto na nossa conta na campanha de 2006 e ponto, acabou. Em função das discussões nossas, nacionais, com os possíveis doadores de campanha, frente ao projeto que o PCdoB apresentava para a campanha de 2006, junto com o presidente Lula, junto com os apoiadores que nós tínhamos nos estados. É assim que nós fizemos, abertamente. Então, o fato de você ter uma contribuição aberta, lícita, uma procuradora lá no Estado de São Paulo, que talvez não conheça o Ceará, talvez nunca tenha vindo na obra do Metrofó, liga suportos da empreiteira à obra do Metrofó, como se nós não tivéssemos que defender o Metrofó. Quer dizer, eu sou deputado federal, fui deputado federal, sou senador da República para defender os empreendimentos do Estado do Ceará. E nós não podemos aceitar esse tipo de atitude, essa leviandade, por isso somos obrigados a fazer uma representação contra a procuradora federal do Estado de São Paulo, quer dizer, é uma procuradora federal, é do Brasil, mas está situada no Estado de São Paulo, pela irresponsabilidade, pela leviandade, que abre espaço para qualquer um fazer o que quiser contra você. Então, de repente, um jornalista, um radialista, qualquer um pode fazer insinuações baratas sobre você, em função da atitude da procuradora. O senhor, inclusive, brincou quando estava entrando aqui no estúdio, o senhor falou que o senhor não vinha se defender, ia fazer acusações, né? Claro, porque uma procuradora dessa é irresponsável. E o ato de irresponsabilidade possibilita que você, ou outra pessoa qualquer, possa levantar suspeita sobre a atuação do senador. Entendeu? Então, essa leviandade e essa irresponsabilidade também tem que ser punida no Brasil. Não pode-se aceitar que se coloquem as pessoas numa vala comum para dizer, olha, todos são iguais, a política não presta, tanto faz o PCdoB como o PSDB, como o DEM, como o PT, como... É isso que se quer. Então, nós não podemos aceitar de forma nenhuma esse tipo de atitude. Nós lutamos muito. Senador, a gente... Nós lutamos muito no Brasil, no Ceará, para conquistar uma cadeira de senador, para conquistar as nossas vagas de deputado federal, e nós não vamos aceitar que uma procuradora qualquer, ou qualquer outro, levante suspeita sobre a nossa atuação. Inclusive, a classe política, hoje em dia, no Brasil, vive um momento muito de crise, porque tem muitas denúncias, elas vão, são apuradas, mas em alguns determinados momentos, é como se desaparecesse, perdesse força, e a gente acaba não vendo o resultado de algumas apurações. O senhor acha, inclusive, que há, de certa forma, em alguns casos, omissão do próprio Ministério Público? Além das omissões, tem também a postura, muitas vezes, ideológica do Ministério Público. Está certo? Então, você tem uma formação conservadora brasileira. E, em partes do judiciário, é uma formação muito conservadora. Pelo fato de ser PCdoB, o senhor acha que haveria? Esse viés, também, ideológico, eu acho que está presente nessa discussão com o Ministério Público. Como se fosse o seguinte, esse PCdoB ainda não apareceu em nada? Então, esse senador lá do Ceará, ele tem relação com essa obra, porque ele participou do debate de construção do metrô, ele foi atrás do ministro Olívio Dutra para vir visitar a obra. Nós visitamos essa obra aqui com o ministro Olívio Dutra. Toda vez que você abrir a página do Metrofó, ou a página do metrô de Fortaleza, vai aparecer o meu nome, porque nós estivemos em reunião da coordenação da bancada, eu estive com o governador Lúcio Alcântara na época, nós estivemos com a bancada porque eu era coordenador da bancada, fui ao ministro Palocci, fui ao ministro Zadiceu, fui ao ministro Olívio Dutra. Então, eu tenho relação com essa obra, porque nós precisamos dessa obra em Fortaleza. Inclusive, a obra começou com o PSDB, não é, senador? Mas era o PSDB. E essa notícia, essa notícia aqui, é relativa a um processo de 95 a 98, quando eu sequer era senador da República. O PCdoB nem tinha senador da República. Eu era deputado. Eu era deputado federal, eleito no primeiro mandato, contra tudo e contra tudo. Dessa forma, de certa forma, o nome do senhor acaba aparecendo duas vezes, porque primeiro ela fala de um deputado federal do PCdoB, e aí depois, agora, ela não fala em nomes, mas ela afirma que seria um senador da República. Não, a procuradora não afirma nada. Não há afirmação da procuradora. Ela afirma que seria um senador da República no PCdoB. Ela apenas faz uma nota irresponsável. A assessoria de imprensa do ministro de São Paulo faz uma nota irresponsável com as informações da doutora Karen. Entendeu? Não tem afirmação, não tem denúncia, você não sabe de nada, você não conhece esse processo. É uma coisa meio louca e estúpida do Brasil. Então, o que é que eu quero? Duas coisas. Primeiro, temos que processar essa procuradora. Segundo, nós temos que entrar com habeas data para saber o que é. Nem isso você sabe. E terceiro, você tem que pedir que, se quer investigar o senador Inácio Arruda ou qualquer um do PCdoB, não pode ser em segredo. Nós não queremos segredo nenhum. Nós queremos que a procuradora, o delegado, o juiz, o ministro, investigue o PCdoB abertamente, transparentemente. Essa covardia do sigilo, do segredo mentiroso de justiça é inaceitável. Essa mentira nós não podemos aceitar. Senador, além de todas essas questões partidárias, essas questões, inclusive, quanto à própria pessoa de senhor, é importante também lembrar que é muito necessário que se investigue a obra do Metrofó, porque se arrasta já há muito tempo, né? Claro. Certamente a população quer saber. Mas isso, nós tivemos reuniões com o Tribunal de Contas da União, com o ministro Biratã Aguiar e tantos outros, com o relator da obra, para discutir a obra pelo tempo que está parada, pelo prejuízo que é a cidade ficar paralisada com a obra no meio da cidade. Tudo isso nós fizemos. Isso é outra coisa. Investigação, faça agora. Transparência na investigação. Segredo para depois colocar o seu nome na rua, sujar o seu nome, construído com luta, com disposição de guerrear na cidade de Fortaleza para conquistar o mandato de senador. Ah, não. Não é a Karen nem qualquer um que vai sujar o nosso nome, não. Senador, muito obrigado, então. Obrigado a você.